muito bem eu sou guilherme moto relax estamos aqui na nossa maratona para conhecer tudo sobre a hoenfield meteor 350 hoje vou dar umas dicas aqui durante o vídeo para a gente conseguir customizar as meteor nos três modelos da meteor fireball estelar e o supernova dentro de um site indiano aqui onde ele já disponibilizam todas as customizações possíveis para essas três motos para esses três modelos da meteor 350 primeiro convido você para se inscrever no canal dá um like para fortalecer o nosso canal uma prolex vai ser um prazer trocar muitas idéias aqui com vocês através dos comentários desses vídeos as opções são muito grandes aqui em termos de acessórios que podem ser colocados em cada um desses três modelos da meteor 350 se você explorar esse site da hoenfield indiana onde constam todos os acessórios possíveis serem colocados nessas três motos você vai ver que são centenas de itens que você pode colocar em cada um dos modelos e provavelmente todos os acessórios que aparecem para todas as motos podem ser colocada em qualquer um desses três modelos porém quando você navega numa simulação uma personalização para um determinado modelo aqui no caso está fazendo para o modelo mais simples que é o fireball é você vai ver que não estão todos os acessórios que você enxerga nos modelos estelar eo supernova que é o mais luxuoso não mais bem equipado é que já sai da fábrica aqui para dar umas dicas de como podem ser feitas as personalizações neste site que eu tô passando o link na descrição é vamos começar com a definição da cor da moto que a gente vai escolher para simular para personalizar eu vou aqui começar mostrando cada uma das cores que da do modelo fireball tem outras cores depois para o modelo estelar e supernova e vamos fazer aqui o nosso exercício de personalização para a gente ver como é que funciona esse site usando o modelo black é na verdade em alguns comentários que recebi em outros vídeos o pessoal gostaria muito de ter uma cor de da meteor como algo da stealth black que a gente tem na classe 500 é um preto fosco muito bonito porém na meteor ainda não existe essa opção de cor o preto aqui é um preto brilhante né então por enquanto no lançamento não temos uma meteoro 350 stealth black mas a roy infilter está toda hora lançando novidades aí ela prometeu um modelo novo ou uma moto nova a cada trimestre né a partir desse ano então vamos ver quem sabe mais para frente a gente tem a nossa meteoro stealth black então vamos começar com as opções de cores da fireball é a primeira opção aqui da parte do site personalização é o vermelho não o fireball red depois o amarelo aqui muita gente aí fazendo uma correlação com as intruders do correio nossas belas e valentes trudinhas mas daí a cor amarela cor branca da partir da cor branca começa a aparecer o sobrenome custom aqui o white custom né parece que é um branco novo customizado depois a gente vai para cinza também grey custom cinza customizado opção verde tem cores para todos os gostos e depois aqui vem a opção marrom que não aparece muito bem no site talvez seja um marrom bem mais escuro né e por fim voltamos a opção black que é a opção que a gente vai usar aqui para fazer a nossa inclusão nossa personalização e inclusão de acessórios disponíveis partimos então aí da moto pelada a moto sem nenhum tipo de acessórios que não sejam os equipamentos originais esse site aqui é bem interessante que você pode girar a moto você pode dar zoom em alguns detalhes bem detalhes muito claros né é cada uma das peças aí visíveis nessas fotos gira 360 pode olhar lá de cima de trás de qualquer lado então vamos agora dar uma olhada aqui nas opções de silenciadores né de ponteiras aí para fireball são duas opções apesar de que para os outros modelos são muitas outras opções que se tem então mostrando aqui como acessório para fireball dois modelos preto né tem também modelos cromados que a gente vai ver provavelmente outro vídeo para esse vídeo não ficar muito comprido é nas opções da estelar e da supernova você coloca o acessório que quer e ou remove o acessório aparece imediatamente ali na foto é uma dinâmica bem bacana de personalização que esse site da rainfield indiana da provavelmente será disponibilizado aqui no brasil se forem oferecidos também essa gama bem grande e de acessórios originais vamos as opções de mirror ou espelhos né só tem essa opção aqui ele vem que ele diz quais são os acessórios necessários para se instalar né esse tipo de retrovisor muito bacana achei que ficou bonito esse retrovisor para usar meteoro que já tem um estilo aí mais modern clássico né acho que ficou bacana acho que combinou bastante esse é o visual meio de cima mais ou menos como o piloto veria né espelhinhos retrovisores vamos lá para a parte de proteção aí que são os protetores de motor esse é um estilo bem usado lá na índia com essas três hastes né laterais eu acho um pouco exagerado pelo menos eu gosto ele um pouco mais mais limpo né que a gente vai ver em outras opções que temos mais aqui embaixo mas aí fica o visual desse especialmente desse protetor de motor aí que protege bastante né protege bastante os pés os indianos adoram colocar aí buzinas e lâmpadas de led né refletores de led então esse monte de teste aí sempre muito bem utilizado nas customizações que a gente vê lá na índia tem essa opção aí de cromado também não combina muito com a preta no meu entender mas quem quiser também tem essa opção cromada esse que me atrai mais é um pouco mais simples mais vazado não rouba tanto a cena aí da moto é assim que ele fica como um acessório original provavelmente na chegada das motos aqui logo queremos fabricação nacional alternativa e mas também que podem se basear nesses modelos originais temos essa outra opção aqui de protetor de motor é o mesmo protetor que eu tenho na classe 500 a gente dá para colocar umas pedaleiras aí aqui é auxiliares né não vai ficar muito para frente mas já é uma possibilidade de colocar algum acessório para viagens mais longas dá um certo conforto e esticar as pernas aí vamos botar um pouquinho de cor aqui na moto eles apresentam um visual um pouco diferente achei bacana esse visual aqui essa essa vermelha aqui até aqui ficou bacana mais cores sóbrias né aqui um protetor né de cárter bacana interessante se você pretende fazer alguma fold ou pegar uma estradinha dá uma proteção muito boa aí para essa parte de baixo do motor uma peça original a gente tem um acabamento bom pelo pelo visual que a gente tem aqui combina muito bem com o restante da moto fica discreto e protege bastante ligamos e desligamos a luz um aluzinho de led que apareceu aí a gente pode ligar ou desligar durante nossa personalização vamos aos itens de conforto agora vamos as pedaleiras essa aqui é uma pedaleira do piloto uma pedaleira um pouco maior do que a original um pouco mais de conforto pelo que diz ali né um kit de luxo segundo consta aí no site de personalização voltar aqui com uma pedaleira original para o piloto e colocar no garupa aqui uma pedaleira especial garupa sempre merece todo o conforto do mundo agora vamos aqui para uma opção de uma uma maleta lateral que eles apresentam no site como opção eu não vi como colocar uma maleta também do lado esquerdo provavelmente porque esse site aqui é voltado para a índia a princípio né e as motos indianas ali na esquerda eles têm aquele protetor das saias das indianas o protetor de saire né na foto aqui não tá aparecendo mas é uma lei que tem na índia que são obrigados a colocar provavelmente ofereçam aí como opção colocar nos dois lados mas aqui a oferta de personalização para colocar em apenas um lado essa mala lateral essa bolsa à prova de a prova d'água provavelmente é para ser colocada dentro dessa mala lateral porque se você clica aqui e não aparece nada de diferente então certamente aí é um componente que pode ser agregado a essa pequena mala lateral então uma visão bacana da mala lateral diz vista de cima já dá para imaginar como seriam uma de cada lado é uma mala pequena para uma viagem grande provavelmente precisaríamos de um bagageiro de alguma coisa que coubesse um pouco mais de bagagem então vamos aí a opção de para-brisa nessa opção da fireball tem esse pequeno os outros modelos na estelar e na supernova há alguns outros para-brisas maiores achei bacana essa personalização aqui com um pequeno para-brisa pequena bolha os espelhinhos ali um pouco menores uma bolsinha lateral acho que dá para andar muito bem equipado aí e sem necessidade de se gastar muito no modelo mais caro da meteora aqui tem um banco conforto por fim como customização ainda a gente consegue colocar esse mesmo aí para garupa ou por garupa né dá um bom descanso na lombar uma proteção melhor aí para para quem vai sentada no banco de trás garupa além de ficar até esteticamente bacana combina bastante com a moto se alguém quiser alguma ajuda para fazer essas simulações é só me falar ajuda é uma brincadeira bacana você tira bota os acessórios mais que quiser vai vendo como é que fica o resultado final eu vou botar em outro vídeo os acessórios da estelar e da supernova para esse vídeo não ficar muito grande então por enquanto vamos nos ater aqui a personalização da meteor 250 fireball era isso amigos quem puder se inscreva deixa um like para fortalecer o canal um grande abraço e até o próximo vídeo